Fala aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Rika, mais um vídeo do game Dragon Ball Xenoverse versão do PS4 Pra começar esse vídeo galera, vamos continuar com uma missão paralela, apesar de eu ter dito que eu não ia fazer muitas Mas inevitavelmente teremos que fazer pra evoluir na história, então vamos continuar No vídeo anterior nós fizemos a missão pior equipe, derrote o Goku e Cell, finalizamos ela com uma nota muito ruim, C Mas é alguma coisa, finalizamos Hoje vamos fazer a 25 e avançar um pouco na história principal Número 17 e 18 da história oficial Basicamente derrote os dois androides Bom, vamos pegar uns personagens bem diferentes aqui Pra vencer os androides, eu acho que vou pegar o Cell Pra ser bem específico Vamos colocar o Trunks Também Que afinal foi o futuro dele que foi destruído E vamos colocar o Gohan Que os androides acabaram com ele no futuro Bom, Cell, Gohan e Trunks tem tudo a ver com o futuro perdido Número 17 e número 18 da história oficial Derrote número 17 e número 18 Bicho, o céu, hein Vê, eu não tenho habilidade de aumentar o meu Ki, beleza? Então Então é na porrada mesmo Nossa, o céu, é rápido galera Ah, e olha o tamanho do Ki do maluco, velho O Vegeta tá nos ajudando Selecionei o Vegeta, mas ele apareceu aqui na equipe pra enfrentar Beleza Uma cidade imensa O céu é impressionante Ele é grandão, velho Olha isso Bola Tudo limpo Tiro perfeito Kamehameha Hiperabsorção Uma Super Jinkidama E o Kamehameha perfeito Bom Não sei mais ou menos quais são as habilidades dele Quando eu precisar realmente usar Já que ele não tem uma habilidade pra encher o Ki Vou deixar pra usar essa habilidade quando for realmente necessário Porque por enquanto tá muito tranquilo Tá até estranho Tá meio duvidoso Fora que os androides do futuro Assim do outro futuro, né? Os androides verdadeiros do futuro do Tranks, eles eram mais fortes do que os androides que foram enfrentados na época da saga normal Tchau, né? Tchau Ó, vazou É Com certeza que não vazou à tua Vamos ver o que que tem pra lá O que que tem pra lá Que a gente ta Cora Um A cabeça Seu Qu características Se Zé Zé É Tá lembra Se Se Eu Se Usar uma Super Jinkidama pra ela Eu Não E Só me Hazo minha mente Nossa De Encheu o Ki de novo? Como assim? Não entendi o que aconteceu. O Piccolo veio ajudar. Vamos usar de novo pra ver se encheu o Ki. Será que encheu o Ki? Não faz sentido né? Não sei o que aconteceu ali quem encheu o Ki. Esse androide aqui ta muito calmo também. Da pra desconfiar do... Só ta apanhando. Putz, o androide tem energia ilimitada, infinita. Nossa, é. Agora ele deu um golpe razoavelmente. Minha nossa. Vazou. Aproveitar e usar uma... Isso. Pra todo mundo né? Uma capsula de energia pra cuidar e... Ah, aqui tem os dois. Vamos começar com a Jinkidama pra ver se... Ajuda. 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 Ajuda a mãe. Ajuda. 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 Desculpe! Desculpe! Eu não quero perder você! Desculpe! Desculpe! Você não vai me matar! Desculpe! 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 Nossa, o céu é monstruoso a velocidade do cara, velho! Desculpe! 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 O céu é um dos inimigos que eu mais acho louco do Dragon Ball Cara, ele foi criado com as melhores células dos melhores lutadores, velho! Nossa, acabamos com o Kamehameha ainda Muito bom Nossa, nota B também Nossa... Nota terrivelmente ruim Né? Precisamos fazer essa missão novamente pra... Tirar uma nota melhor Porque... Caraca! Como assim? Nota D? Bom, já podemos ir por uma missão principal Vamos jogar com o nosso herói aqui com a roupa do Vegeta Bom que eu tinha me desesperado galera com a questão do tempo Eu ainda tô desesperado que eu não sei se eu vou conseguir fazer vídeos e upar o suficiente Mas... É... Pelo jeito até que tá dando pra gravar uma missão paralela e um pouco da campanha principal Então... Por enquanto... Vamos... Seguindo em frente Nanan tan tan... Será que eu tenho pontos pra distribuir? Nível é isso? Caraca! Falta 17 mil ainda Uma missão Tem que ir correndo Como eu tinha dito galera, como eu já finalizei... Finalizei não Mas como eu fiz já algumas missões principais É... Eu não consigo simplesmente ir ali no Tranks e conversar com ele e voltar Então eu tenho que ir na sala de pergaminho E selecionar as missões que eu já finalizei Não são muitas... Mas... Tem algumas É... Nós tínhamos finalizado a do céu e agora estamos nos cruéis androides do futuro Tranks é quase apagado da história Olha... Toa estava tentando remover todos os traços dele Você vai para a linha do tempo onde o Goku está morto E número 17 e 18 destruíram o mundo Olha... Por coincidência nós estávamos na missão paralela do 17 e do 18 Então nós estamos indo pra linha do tempo Que o Goku morreu, que o mundo está ao caos E o Android 17 e 18 está matando todo mundo Eu vou transmitir a informação sobre os enablementos O Brasil tem que mostrar a comunidade doatherapia Que o mundo está no local Tão, é o Nordeste do mundo E o Nordeste do mundo Tão... O Brasil... Que o Brasil... Que o Brasil... Que o Brasil... O Brasil... Você pode dar uma necessidade para a cidade Nossa o Tranks ta morrendo, logo o nosso Tranks aqui ta Desaparecendo Nossa, o Tranks ta morrendo Então, lá vamos nós, com a roupa de Sayajin, mais precisamente a roupa do Vegeta, os androides cruéis do futuro, derrote todos os inimigos. Eu comecei com o status, zoado, lento e tudo mais. O status bem estranho. Acabar com essa androide aqui logo, que ta causando... Que tamanho... Ai, age a energia, hein? Nossa... Malditos androides... Você... Que... 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 Primeira e trânsito. Pranks. Bom virar super sardinha que aumenta a velocidade. É, não que ta resolvendo muita coisa né. Temos um androide. Isso... O androide ta quase no final. Puta merda, o outro androide ta... Ta top ainda hein. Fica longe do Tranks. O Tranks ta quase no final mano. Não posso deixar ele tocar no Tranks. Sai dai Tranks. Filho da mãe. Não. Deixa o Tranks quieto. Tome essa. Caraca, quase ele detonou o Tranks. Que foi aquele status também que eu comecei a batalha. Super ruim. Nossa. Bom, vamos para o próximo episódio. A história deveria estar corrigida. Mas Tranks está prestes a sumir na cidade de Tokitoki. É só uma questão de tempo antes que ele suma. Um homem misterioso surge. E te diz que a história foi alterada em outros pontos. E te envia para o céu. Como assim? Tomei. 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 TYP. Tomei. 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 Oordijeiment Katoosjin. O que é esse maluquinho, velho? O que é esse maluco? 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 O que é isso? O que é esse maluco? 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 E finalmente ajudamos o Tranks que estava desaparecendo. E por hoje é só, galerinha, muito obrigado aí por quem está acompanhando. Peço novamente que vocês compreendam se alguma coisa não der tudo certo. Se eu não conseguir terminar a série nos próximos dias por motivos de viagem. Mas, muito obrigado de qualquer forma por todo o apoio para quem chegou até aqui. Ainda pretendo publicar muito mais outros vídeos. Espero que consiga. E antes da viagem eu comunico vocês mais ou menos quantos vídeos deve ter para ser publicado enquanto estiver em viagem. Belezinha? É isso aí galera, muito obrigado, um grande abraço, tudo de bom, tudo de melhor. E até os próximos vídeos. Valeu galera, fui!